Olá, segundo ano, tudo bem com vocês turminha? Vamos para a nossa atividade de inglês da semana, lembrando que vocês precisam tirar a foto e mandar para a teacher, que a teacher precisa guardar a atividade de vocês aqui comigo, tá bom? E também agradecendo as mamães, a família, que ajuda vocês nas atividades, meu muito obrigada, vocês estão melhorando a cada dia, né? Cada dia um pouquinho nós vamos conseguindo vencer toda essa dificuldade, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Olha, vocês estão participando do projeto de inovação educativa no ensino remoto, que tem como título o Mundo Mágico da Leitura. E a aulinha de inglês também vai participar deste projeto. Então, vocês sabem que o tema deste projeto agora é sobre as festas juninas, né? Vocês estão participando já com as outras disciplinas e agora vão participar também com a disciplina de inglês. Bom, o que nós vamos aprender na disciplina de inglês dentro do projeto? Nós vamos aprender palavras, palavras, vocabulário, que se refere ao tema, no caso agora, as festas juninas. Então, a primeira palavrinha que nós vamos aprender é popcorn. Popcorn significa pipoca. Então, vamos repetir. Popcorn. Isso, muito bem. Popcorn. Popcorn. Pipoca. Como é a atividade? Na atividade de vocês vai ter esse desenho aqui e como nós estamos trabalhando com os numbers, vocês vão ligar zero, one, two, até o nine. Aí vocês vão formar aqui um saquinho, um pacotinho, né? Um pacotinho de popcorn. Pintem bem bonito, que é a atividade do projeto na disciplina de inglês. Combinado? E na nossa aulinha, nós estamos aprendendo sobre os numbers. Vocês aprenderam do number zero ao number five. E agora nós vamos continuar. Mas antes de continuar, nós vamos rever. Então, vamos lá? Zero, one, two, three, four. Vamos repetir. Zero, one, two, three, four. Muito bem. E vamos continuar aprendendo? Five, six, seven, eight, nine, ten. Muito bem. Vamos repetir. Five, six, seven, eight, nine, ten. Muito bem, turminha. Como que é a nossa atividade, então, com os numbers? Na folha de vocês, na atividade, vai ter esse desenho aqui. Então, vocês têm aqui desenho de apples, de maçãs. Cada apple tem um number, tá vendo? Então, esse number aqui, ele indica quantos quadradinhos desses daqui vocês vão pintar, tá bom? Então, nessa maçã aqui tem o number one. Então, quantos quadradinhos vocês vão pintar? One. Nessa maçã, nós temos o number five. Quantos quadradinhos nós vamos pintar? Contem. one, two, three, four, five. E assim por diante, tá bom? Aqui nós temos o number nine, ten, two, four. Então, é bem simples a atividade, tá bom? Isso pra gente praticar mais um pouco sobre os numbers. Assim que vocês acabarem a atividade, vocês tirem a foto e manda pra mim. Combinado, meus amores? Bye, bye. Até a semana que vem.